Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde concordaram, em meio à batalha contra a pandemia da Covid-19, que é necessário fortalecer a agência sanitária da ONU. A decisão ocorre mais de um ano após o começo da pandemia de Covid-19, que já deixou 3,5 milhões de mortos no mundo. A resolução foi tomada em comissão antes de ser aprovada em plenário, no último dia da 74ª Assembleia Mundial da Saúde. A iniciativa foi descrita pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, como uma das mais importantes da história da organização. Conforme destacada nos debates, o principal objetivo da reunião é fazer a reforma da agência e de sua capacidade de coordenar as respostas às crises sanitárias globais, assim como para prevenir futuras epidemias. No caso da pandemia de Covid-19, tanto a OMS quanto a comunidade internacional foram incapazes de prevê-la. No decorrer dos últimos dias, os membros tiveram acesso a vários relatórios de especialistas independentes. Esses documentos revelaram as falhas da OMS e também dos países. Ante a Covid-19, solicitaram reformas profundas de seus sistemas de alerta e de prevenção. Um desses informes avaliou que a pandemia poderia ter sido evitada e que a OMS declarou tarde demais, apenas no final de janeiro de 2020, uma emergência sanitária de âmbito internacional, ou seja, o nível mais elevado de alerta. Com o título Fortalecimento da Preparação e da Resposta da OMS Ante Emergências Sanitárias, a resolução aprovada nesta segunda-feira foi proposta em particular pelos Estados Unidos e pela União Europeia.